Nós estamos aqui na Tron, eles estão fechando a loja, a gente chegou no finalzinho, tarefa cumprida, as bicicletas estão pagas. Olha o Cristian ali apavorado. Olha os bikes ali, as caixas, uma ali, outra aqui, mais umas tampinhas aí. E daqui a pouco a gente está partindo. Chegamos em Keflavik, e lá dentro, aqui está o aeroporto, é meia-noite agora, meia-noite e meia, tem um pouco de sol ainda, daqui a pouco eu acho que começa a aparecer o sol de novo, está bem escuro porque está nublado, dando uma volta aqui. Ali é a bike, montadinha, vamos partir. Cadê o Cristian? O Cristian vem vindo lá, bem louco. Eu tenho que pedalar lá também. Então, esse é o visual, olha. Que coisa linda. E a gente segue. Uh! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que horas são agora? 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 Isso é água? Que horas são agora? 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 Alright. Aqui é onde tá indo? Eu tô ensopado aqui já, e o frio vai ser rapidinho porque se não meu celular que não é tãoony a prova d'água assim vai pros passes e entre os passos, né? Manda um banhinho agora Olha lá, caminhada Olha o caminho que tem pela frente A escadinha, a sala embaixo agora Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora Pequena no litoral Parada esse horário já A 23 km de Keflavik Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora Manda um banhinho agora